E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits. Vou mostrar as atualizações da conta. O Dmitter, ele tá no level 7, vai pro level 8. Então, falta mais 4 dias pra poder upar ele. Então, eu vou tentar botar ele no MK2. O próximo vai ser o Krelorot. E... Ah, eu falei no último vídeo que eu comprei o Alming. Eu queria um tito de voador. Então... Acabei pegando o Alming, mas ele é muito fraco, gente. Quando ele tá voando, ele fica muito fraco. Então, eu preciso dar uma upada. Mas eu tô esperando a promoção dos 25%, pra upar o level dele. Então, por enquanto, não vou upar ele não. Só quando eu tiver o desconto de... Então, aí eu vou esperar a promoção dos 25%, pra poder upar ele, ok? Hum... O que mais? É isso que é isso. O primeiro... O primeiro escalão tá meio uma bosta. O segundo escalão também... Tá na mesma, né? E só tô focando no terceiro escalão, né? E o quarto, assim... Hum... É... Não sei lá. O quarto eu vou deixar... Vou deixar parado. Né? Hum... O que mais? Vou aproveitar pra dar uma... Abrir aqui os baúzinhos. Componente... Olha... Componente vermelho. Vamos ver se... Sai alguma coisa boa. Ah, mano... Só dá mixaria, cara. Ah, mano... 500... De componente. Então só deu bostinha. Então é isso. Chega de delongas, eu vou... Jogar com o meu time... Terciário. Hum... Outra coisa. Esse extermination... Finalmente eu consegui. Eu nunca consegui, ó... Esse... Nível 5. Né? Agora eu consegui. Nível 5. Tanto é que agora eu consegui, ó... Mais 500 aqui de... Dessas chaves aqui, né? Pra abrir baúzinho. Mais 10 milhão, cara. Então... Tá muito bom. Então... Vamos agora... Pra gameplay. Vê se acho que eu vou de... Raven. Esse Raven, ele ficou muito vulnerável, cara. Tem que ir pra... Tem que ir pra... Tem que ir pra... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu tenho também nada, cara. Eu acho que ele tem um minuto. Ele tem um minuto aqui. Perdi. Perdi, 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 perdi. Perdi, perdi, perdi. Perdi, perdi, perdi. Perdi, perdi, perdi. 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 Tchau, tchau. Posso dar aqui? Ah, velho! Nossa! Montes graceiras! Montes graceiras! Montes graceiras! Todo ci calves E um minhas No hiss fundamental Teiro Vos Montes veare Vamos lá. Finalmente. Vamos lá. 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 O que você não sabe? O que você não vai? O que você não vai? A gente me ajuda. Se inscreva no canal 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 Não era meu cara Se inscreva no canal E aí 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 Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir seus palhaços Pode vir seus palhaços E aí 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 Nossa, quem é esse outro cara que matou 12? Vou gostar dele. Deixa eu ver o Hulk. Hulk? Meu level é o máximo, cara. Gostei desse cara. Nossa, ele matou 12, cara. 4-5. E eu? 4-4. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?